Então, caros alunos, vamos continuar fazendo exercícios de limites. Aqui eu vou fazer três exercícios simples para ilustrar três situações diferentes que fazem parte do nosso dia a dia quando nós estamos calculando limites. Primeiro, alertar para uma situação bem simples. Estou querendo calcular limite para x tendendo a π sobre 2 de seno elevado a quinta de x. Essa é aquela situação que não tem nenhum problema. É a situação que você pode calcular o limite simplesmente substituindo x por π sobre 2. Então, se eu substituir x por π sobre 2, eu fico com seno de π sobre 2 elevado a quinta, seno de 90 graus, que é 1 elevado a quinta, resposta 1. Vale a pena comentar o seguinte fato. Como eu tenho seno de x elevado a quinta, na verdade eu tenho cinco vezes o produto de seno de x. O seno de x está multiplicando por si próprio cinco vezes. Quando o x tende a 90 graus, o seno tende a 1. Isso é uma coisa básica de trigonometria. O seno está tendendo a, o x está tendendo a π sobre 2, o seno está tendendo a 1. E eu tenho cinco parcelas. Aqui a gente usa um resultado, que formalmente se chama limite do produto. O limite de um produto de cinco parcelas, na verdade você pode fazer o limite de uma delas e fazer o produto dos limites. Como cada um desses limites é 1, o limite do produto é o produto dos limites. É 1 vezes 1, cinco vezes. E é o resultado 1. Quando não houver nenhuma indeterminação, quando não houver infinito, quando os números forem bem comportadinhos, a gente usa esse resultado diretamente. Então o limite aqui é 1 elevado a quinta, que é 1. E esse 1 eu obtive porque eu coloquei x, no lugar de x eu coloquei seno de π sobre 2, ficou seno de π sobre 2, elevado a quinta. E aí por isso que tem esse 1 aqui. Então esse é um desses exemplos de limites, em que nada de estranho acontece. Tudo está bem comportadinho, a função está bem definida, você pode substituir no ponto, não tem indeterminação, você faz a conta e tudo dá certinho. Ok? Agora vamos fazer situações em que a gente usa resultados auxiliares. Por exemplo, esse limite, limite para x tendendo a infinito, de uma expressão que a priori é um pouco confusa. Seno da tangente da raiz quadrada de x. Caramba, vezes 1 sobre x. Se eu começar a pensar no seno da tangente da raiz quadrada, eu vou ter uma certa dificuldade para trabalhar com isso. Manipular o seno da tangente da raiz quadrada não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. A gente não conhece propriedades do funcionamento disso. Mas não tem importância nenhuma. Não me interessa o que acontece com isso. Tem um teorema, é um teorema que a gente usa muitas vezes, que fala do produto da função limitada pela função que tem limite zero. Observe que seno da tangente da raiz pode ser a expressão mais esquisita, mais maluca do mundo. Não é um seno? Eu posso ter feito um monte de contas aqui com esse x, por mais complicadas que sejam. No fim eu te calculei seno. Bom, seno de qualquer coisa é limitado entre menos 1 e 1. Então, esta parcela é uma parcela limitada. Na verdade, porque o seno de qualquer coisa, não importa o que eu calcule, o seno está sempre entre menos 1 e 1. Seno de qualquer valor da variável está entre menos 1 e 1. Claro? 1 sobre x, quando o x tende para infinito, isso tende para zero. Então, eu caí naquela situação em que eu tenho um teorema que diz que uma função limitada vezes uma função que tem limite zero, o limite é conhecido e é zero. Mesmo que esse limite não exista, mesmo que essa função oscile, mesmo que essa função tenha um comportamento muito irregular, se ela for limitada e estiver multiplicando uma função cujo limite é zero, o limite do produto é zero e eu posso garantir que esse limite aqui é zero. Isso é um teorema importantíssimo, ajuda muito no cálculo de limites e a gente vai usar muitas vezes ao longo do curso. E para encerrar esse bloco, limite do seno de 3x sobre x. Então, aqui eu vou ter que fazer duas coisas para calcular esse limite. Eu me lembro do limite fundamental. Lembra o limite seno de x sobre x, quando x tende a zero, esse limite é 1. Só que aqui não tem seno de x sobre x, tem seno de 3x sobre x. Então, minha primeira providência vai fazer aparecer um 3 aqui embaixo. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. E eu vou manipular, na verdade, o limite para x tendendo a zero de 3 seno de 3x dividido por 3x. Por que que eu coloquei esse 3 aqui em cima? Para colocar esse 3 aqui embaixo. Para ficar seno de 3 sobre 3. Agora, fica um pouquinho mais regular, porque é seno de 3x sobre 3x. Então, agora eu vou olhar essa expressão aqui. Quanto que vale o limite para x tendendo a zero do seno de 3x sobre 3x. Nós sabemos o limite para x tendendo a zero de seno de x sobre x, não de 3x sobre 3x. Mas é o mesmo resultado. E eu vou usar uma técnica aqui que a gente pode fazer na teoria de limites que se chama mudança de variável. Onde está escrito 3x, eu vou imaginar uma variável que eu vou chamar de y. Qualquer nome, uma mudança de variável. Ora, quando x tende a zero, isso implica que o y também tende a zero. Porque se algo tende a zero, o seu triplo também tende a zero. Então, x tendendo a zero, 3x tende a zero. E aí eu reescrevo esse limite como sendo limite seno de y sobre y quando y tende a zero. Esse é conhecido. Esse limite é conhecido nosso. Esse limite é o limite fundamental. Seno de x sobre x quando x tende a zero, só que está escrito com y e não com x. Então, esse limite é 1. É o limite fundamental. Como esse limite é 1, o limite aqui em cima tem uma parte que tem limite 1 vezes 3. Então, esse limite é 3. E aqui vocês ficaram com alguns exemplos de cálculo de limites.